PELO AMOR DE TU CORRA! Peraí, desculpa! Que bosta! Será que o leão perdeu o seu ar majestuoso? Não. E aí? Aquele que estou lendo aqui no jornal parece que a WDP recusou aquele Covid na LW. Foram 560 milhões apenas no ano passado. Como é que eles esperam que nós... Onde você quer que eles querem? Ah, vê se você não está gostando daqui porque não volta para o lugar de onde veio! E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí?